Depois de muito tempo, realizamos o nosso sonho de comprar uma chocadeira de qualidade. Várias pessoas aqui do canal indicaram essa marca e após essas indicações e algumas pesquisas, a gente concluiu que seria a melhor para a nossa realidade. Ela é da marca Premium Ecológica, o modelo dela é o IP70, que tem uma capacidade para até 70 ovos de galinha. Uma das principais vantagens dessa chocadeira é o material dela, que vocês veem aí, que é todo em um tipo de plástico, que facilita bastante a higienização depois do uso. Evita que, por exemplo, aquelas chocadeiras de MDF, se você lavar depois elas acabam estufando, inchando. Enfim, são várias as qualidades dessa chocadeira. Eu pretendo fazer um review da chocadeira quando eu retirar esses ovos, porque o que aconteceu? A chocadeira chegou e eu estava tão ansioso. Chegou, já liguei na tomada, já comecei a fazer os testes, os ajustes, para adequar a umidade, temperatura, e na sequência já coloquei os ovos. E acabou que eu nem consegui fazer o review para mostrar as peças, os componentes, como é a chocadeira. Então, eu prometo para vocês que assim que terminar essa chocada, eu vou fazer um review bem certinho. E vai ser até bom, porque eu já vou ter uma experiência de uma chocada. Então, eu já vou poder passar algumas dicas aí para vocês. Esses ovos estão incubando. Eu já estou gravando todo o processo. Então, quando terminar aí, eu já vou mostrar para vocês o processo desde a ovoscopia inicial, antes de colocar os ovos, a ovoscopia durante o processo, o descarto dos ovos que não estavam galados, a eclosão dos pintinhos. Então, vai ter um vídeo completo para vocês. Só para adiantar, aqui eu estou chocando alguns ovos de galinha. Aqui é de galinha. Aqui é de galinha. Alguns ovos mais velhos, no caso. Então, eu já estou fazendo uma comparação. E aqui, ovos de angola. Tem ovos novos e bem velhos também. Ovo de geladeira. Então, essa primeira chocada aqui já vai ser um... Para conhecer a chocadeira e também uma série de testes já com ovos de diferentes espécies. E ovos velhos, ovo novo, ovo que estava em geladeira. Enfim, vocês vão ver aí. Que legal. Só para mostrar para vocês aqui, eu estou fazendo o controle da temperatura. Principalmente pelo termômetro de vidro, que é o mais certo. O mais confiável. Temperatura aqui está em 37,6. Mais ou menos 37,7. Aqui dentro tem um termoigrômetro também. Que está marcando ali, 55% de umidade. Vou falar para vocês. Eu já tive experiência com outra chocadeira. Que era daquelas bem simplesinhas, de MDF e tal. É essa chocadeira que pensa numa chocadeira boa para manter a umidade. Estou gravando esse vídeo aqui já com em torno de 7 dias de incubação. A umidade fica cravada ali, 55%. Às vezes dá uma variadinha para 56%. Por exemplo, quando a casa está fechada e você toma banho. Acaba vindo aquele vapor do banheiro. Ou quando liga uma panela de pressão, dá uma aumentadinha ali para 56%. Mas olha, pensa numa chocadeira boa para manter a umidade. Deixei ela toda reguladinha antes de colocar os ovos. Tem todo um esquema para regular a umidade. Você usa esse termômetro aqui mesmo. Só que daí você coloca um... Já vou mostrar para vocês aqui. Você coloca esse cadarço na ponta daquele termômetro ali. Tem todo um processo. Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês aí. Coloca dentro da chocadeira, bota dentro d'água. E aí você transforma ele num termômetro de bulbo úmido. Que é para medir a umidade. Aí você regula ali. Regulou a umidade. Ela fica travada, não muda mais. Você regula através dessa garrafa aqui. Você vai girando ela para um lado, aumenta. Para o outro, diminui a umidade. É uma coisa incrível que fizeram essa chocadeira aí. Olha, o controle de umidade. Ótimo. E olha que nem é digital esse controle de umidade. Tem um modelo dessa chocadeira que tem o controle de umidade digital. Ele é controlado através aqui de um... De um... Higrostato. Mas enfim, esse daqui é o controle manual de umidade. Mas funciona muito bem. Muito, muito bem. Até agora, assim, já para adiantar para vocês. O único ponto, digamos assim, negativo dessa chocadeira. É em relação ao abastecimento de água. Que ele é através dessa garrafa. Eu estou usando a chocadeira aqui em Curitiba. E essa garrafa, ela está durando em torno de três dias. Quatro, no máximo. Então, eu que, por exemplo, fico fora de casa aí. Às vezes dois, três dias. Aí se torna até meio perigoso. Então, antes de viajar, eu tenho que deixar a garrafa bem, bem cheia. Para evitar que seque. Porque se secar, a umidade vai lá embaixo. E aí já viu. Mas até agora, para mim, assim, é o único ponto negativo. O restante, olha só as qualidades dessa chocadeira. Do lado aqui, ó. Tem uma tabelinha com as temperaturas. Umidade adequada para cada espécie. Tem um basicão aqui ensinando a mexer no termostato. Então, em breve, aí vocês vão ver um review completo da chocadeira. Também quero fazer um vídeo ensinando a higienizar. Vai ter o vídeo desses pintinhos aí. O ciclo completo. Aqui, ó, pessoal. Veio junto. A gente comprou. Compramos pelo Mercado Livre. Já vou falar até o preço. A gente pagou R$ 1.900,00. Em dez vezes pelo Mercado Livre. E aí, poucos dias depois, a gente viu que já subiu o preço para R$ 2.000,00 e pouco. Peguei uma promoção. E veio junto esse ovoscópio. Aqui ele está desligado da tomada. Mas, ó. Ele é em LED. Que ajuda a não esquentar muito durante a ovoscopia. Tem vários tamanhos aqui, ó. Para vários tamanhos de ovos. Mas, assim, ó. O ovoscópio é de extrema qualidade. Você consegue ver, assim. Parece que o ovo está sem casca. Você vê tudo dentro. Tudo mesmo. Aí, quando você está usando, você segura esse botãozinho. Ele acende. Soltou o botão. Ele apaga. Eu até pensei. Quando chegou aqui, eu fui testar. Eu falei, acho que está estragado. Porque eu pensei que tinha que apertar e ele ia ficar aceso direto. Mas, não. Ele só fica aceso enquanto você está pressionando o botão. Aqui a embalagem do termômetro, né. Que veio ali. Inclusive, eu fui pesquisar esse termômetro para comprar mais um. Pensei que era barato. R$ 150,00 esse termômetro. R$ 150,00. Não, acho que R$ 180,00 esse termômetro aqui. Ele fica lá com a ponta dele lá dentro. Bem na altura dos ovos lá. R$ 180,00 um termômetro desse. Vai ficar mais para frente. Aí, veio um manualzinho aqui, ó. Que eu achei bem completo. A outra chocadeira que eu tive. Bom, se eu tivesse aquela chocadeira até hoje para comparar. Olha. Aquela chocadeira, ela veio um manual. Acho que não dava dois parágrafos o manual dele. Esse aqui bem completo. Vem esse escadarcinho extra aqui. Que é para medir a umidade ali. Junto com aquele termômetro de bulgumido. Eles mandam já até fusível reserva. Que eu achei bem legal. Porque se por acaso queimar o fusível aí. E tiver durante uma incubação. A gente já tem o reserva, né. Não precisa correr atrás de outro fusível. Achei bem interessante eles se preocuparem com isso aí. E aqui do lado, já quero mostrar para vocês. Chegou agora. Estou comprando pela Shopee. Tem mais coisa para chegar. É um projeto novo aí que eu estou fazendo também. Ventoinha. Termostato. Falta chegar aos bocais. O que mais tem para chegar? Ah, tem mais algumas coisas para chegar aí. Mas já vou adiantar também. Eu vou fazer... Quero fazer uma criadeira. Para colocar esses pintinhos. Com um controle bem caprichado de temperatura. Com uma ventoinha, né. Para ter uma ventilação correta também. Então, nas próximas semanas também vocês já vão ver aí. Já comprei... Uns viveiros. Agora tem que fechar. Estou procurando algum material. Não sei se vou fechar com tecido, se vou fechar com chapa de acrílico. Ainda não decidi. Mas vocês vão ver nas próximas semanas. Tem vários projetos que eu... Estou com vários projetos aí, pessoal. Inclusive, inclusive, está na minha cabeça produzir para a venda. Mas isso aí vai depender desse primeiro que eu vou fazer. Vou ver como que... Se vai funcionar bem. Se funcionar bem, eu vou... Vou tentar fazer para a venda também. Comprei também mais um termo-higrômetro. E esse daqui eu estou deixando aqui fora. Mais para controlar a umidade relativa do ar aqui fora. 84%. Temperatura 22,5% aqui em Curitiba. Futuramente, na realidade, eu não fiz ainda também. Porque... Para não perder a garantia. Porque essa chocadeira aqui tem dois anos de garantia. Dois anos, hein. Vocês verem? Produto de qualidade. Dá dois anos de garantia. Eu queria fazer um furo aqui nesse acrílico. E colocar o medidor do termo-higrômetro lá dentro. Deixar ele travadinho aqui. Para o visor ficar aqui fora. Só não fiz isso para não perder a garantia. Então, por enquanto, deixa ali aquele termo-higrômetro. Mas assim, pessoal. Olha. Incrível. Ah, não falei do sistema de rolagem, né? Tem esses caninhos aqui. Eles ficam presos lá numa espécie de cremalheira. Como se fossem aquelas cremalheiras de portão eletrônico. Ali, ó. Aí, a cada duas horas, ela corre. Vem aqui para fora. Vem até aqui. Volta. E quando ela corre, ela gira os caninhos. Embaixo dos roletes aqui tem uma telinha. Que depois também ajuda para servir de nascedor, né? Mas, olha. Até o momento, só tenho elogios para essa chocadeira. Nota 10, hein? Nota 10. Então, pessoal, fiquem ligados aí no canal que tem muito conteúdo a partir de agora. Vai ter esses projetos aí de criadeira. Vai ter os nascimentos aqui da chocadeira. Vai ter a nova espécie que a gente já introduziu lá na chácara. Eu até pedi para o pessoal comentar quando eu fiz aquele vídeo da piscina lá, da caixa d'água que a gente enterrou. Falei, ó, o que vocês acham que a gente vai introduzir? A gente já comprou essa nova espécie. Já está lá. Só que eu não tive a oportunidade de gravar ainda. Mas vocês podem ter certeza que nas próximas semanas já vou mostrar para vocês. E os bichinhos já estão nadando lá todo dia. Então, fiquem ligados aí, pessoal. Quem não é inscrito, se inscreve no canal para dar uma força. Deixa o like. Comenta aí embaixo de onde vocês estão assistindo esse vídeo. E até semana que vem. Um grande abraço.